Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 A gente só dá valor quando a gente perde Nunca troca o certo pelo duvidoso Xeni Souza, falado de amor Você pensou que eu não sabia Suas revoadas, suas companhias E pagou pra ver Estava na sua cara, estava me enganando Eu levando a sério e você brincando Desculpa pra quê? Se eu não prestasse Garanto que você seria A amante, namorada, a mulher que todos querem Pense em ter um dia Sou fila da puta Pagando pelos meus pecados Troquei o certo e duvidoso Nome na boca do povo e dando tudo errado Coscoba C10 O Moral de Aiguara O Moral de Aiguara Você pensou que eu não sabia Suas revoadas, suas companhias E pagou pra ver Estava na sua cara, estava me enganando Eu levando a sério e você brincando Senhor, desculpa pra quê? Se eu não prestasse Garanto que você seria A amante, namorada, a mulher que todos querem Pense em ter um dia Sou fila da puta Pagando pelos meus pecados Leva, leva, minha banda Bora! Se eu não prestasse Garanto que você seria A amante, namorada, a mulher que todos querem Pense em ter um dia Sou O que o certo e duvidoso Nome na boca do povo e dando tudo errado Coscobas e Vez Coscobas e Vez Alô, meu parceiro Carlos Henrique E na canção não é Eu vou te dar dor de cabeça demais, mulher Eu tô vendo que você tá com expectativa bem alta Eu tô vendo que você tá colocando a saudade em falta Empolgada Emocionada Comparando sua vida com duas duas amiguinhas largadas Fazer o seu dedo Senta preparada Acho que cê não vai ficar Relaxed Cê vai querer voltar e ouvir Esquece Vai ficar viciada em Doflex Com a dor de cabeça que eu vou te dar Pode ir, pode ir Quero ver se consegue Acho que cê não vai ficar Relaxed Cê vai querer voltar e ouvir Esquece Vai ficar viciada em Doflex Com a dor de cabeça que eu vou te dar Pode ir, pode ir Quero ver se consegue Empolgada Emocionada Comparando sua vida com duas amiguinhas largadas Com a dor de cabeça que eu vou te dar Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Quero ver se consegue Relaxed Cê vai querer voltar e ouvir Esquece Vai ficar viciada em Doflex Com a dor de cabeça que eu vou te dar Pode ir, pode ir Quero ver se consegue Eu não posso esperar Eu prometo lhe dar o que você quiser Faz assim somente o homem Tu é minha mulher Vem cá, vem cá, vem cá Minha branca Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir Se joga no ar tudo amar, igual você não há não Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir Se joga no ar tudo amar, igual você não há Eu não posso esperar, ainda preciso te ver Te amar, te sentir, pra que eu amo você Não há, não há, não há como ela não há, não há não há Eu prometo lhe dar o que você quiser Faz assim, sou teu homem, tu é minha mulher Vem cá, vem cá, vem cá, minha branca não há Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir Se joga no ar tudo amar, igual você não há não Deixa eu te fazer sorrir, tá esperando o que pra vir Se joga no ar tudo amar, igual você não há não Falou meu parceiro Guilherme Design Tamo junto velho Caminhando pela rua, olhei pra o outro lado Misericórdia que é isso, ele ali não é o Otávio Se dizia melhor amigo, bem que eu desconfiava Tava estranho naquilo, sempre no barbe ele faltava Meu Deus, não deixa eu cair Leva Aí eu falei pra ele Vou te bloquear Eu vou te bloquear E ver o teu histórico Com a minha ex, não vou aguentar Eu vou te bloquear Eu vou te bloquear Eu tenho histórias com a minha ex, não vou aguentar Bora! Caminhando pela rua, olhei pra o outro lado Misericórdia que é isso, ele ali não é o Otávio Se dizia melhor amigo, bem que eu desconfiava Tava estranho naquilo, sempre no barbe ele faltava Meu Deus, não deixa eu cair Aí eu falei pra ele Eu vou te bloquear Eu vou te bloquear E ver o teu histórico Com a minha ex, não vou aguentar Eu vou te bloquear Eu vou te bloquear E ver o teu histórico Com a minha ex, não vou aguentar Leva! Coscobas e Deus Coscobas e Deus Alô, meu parceiro Coscobas e Deus Uh! Xeris Sousa! Bonito não é, nem chega aos pés No conto de fadas que a luz só são Não fui querer, nem por convencer De tanto forçar, ele se acostumou Não sou tu Água mole na pedra bateu E tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Ficou Foi por amor Foi aquele brinco De cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Meu Deus de morrer sozinho Pressando a família Foi tudo menos isso Que chamam de amor Não teve pedido Tem data marcada Vem que é casa comigo Em beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Água mole na pedra bateu E tão dura a pedra cedeu Ela achou que era amor Ele achou confortável Foi por amor Foi por amor Foi aquele domingo De cama vazia Saudade dos filhos Da mensagem de bom dia Meu Deus de morrer sozinho Pressando a família Foi tudo menos isso Que chamam de amor Não teve pedido Tem data marcada Vem que é casa comigo Vem beijo na escada Em nome da solidão E da carência Não foi por amor Foi por conveniência Ah, 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 ah Alô, meu parceiro Brilho Importado Renome de Duene é som Chorou, surtada Essa é nossa, velho Coscobas e Deus Coscobas e Deus O moral de Aiguara Ela me ligou Tô destressada Queria mais nada Aproveita Bloqueia E apaga o número da agenda Eu não aguento mais Essa surtada Dizendo que vai me pegar no flag Bom dia Disça Alô, meu parceiro de E Tamo junto, irmã Eu já dei o meu recado Vai acabar Tão estrago Uma hora Você me esquece De assumir A gente só teve um lance Tu confunde o romance Chorou, surtada Eu nunca te traí Não tenho namorada Chorou, surtada Eu te falei No início Que era emboado Chorou, surtada Eu nunca te traí Não tenho namorada Chorou, surtada Chorou, surtada Eu te falei No início Que era emboada Sempre acertei tudo Só não acertei Se tá para cá Só alojado Com as copas e veras Com as copas e veras Desculpa se tu chorar Desculpa se tu chorou Eu nunca te traí Não tenho namorada Eu nunca te traí Chorou, surtada Eu te falei No início No início Que era emboada Sempre acertei tudo Só você acertei Se tá para cá Hoje eu vim para poder falar Para poder contar O que passou Falar das coisas que ficou guardada E que deixei de lado Aquele amor Meu coração Pois a te entreguei Pois quando te beijei Me apaixonei Só hoje que o tempo já passou Que eu pude perceber Que eu errei Igual a você Eu disse que não tem Dizer a test Dorota, sei E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia você vê Coscotas e veras O moral de Aiguara Era o que passou E até hoje Eu ainda sinto saudade Daquele olhar Do seu amor Ainda me lembro Daquele sorriso Que era tão bonito E se acabou E até hoje Procuro alguém Pra me esquecer Do seu amor Igual a você Eu sei que não tem De zero a teste Dorota, sei E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia você vê Coscotas e veras Coscotas e veras Coscotas e veras Leva Leva A tira é inevitável Que eu me devolver Ela é inacreditável Se tem essas Dizinha Que eu me devolver E eu moro Da letizinha Na pegada Pra você A simplicidade Que é difícil E ver A sagacidade Que é difícil E ter É de falar Baixinha Conta, diga, lugarinho Quando vai tomar É de falar A vida de São E se combina A gente tem tudo A ver Coisa do destino Já não sei te dizer Havia conhecido Através A conhecida Ela é Pernade Leva 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 Coscotas e veras Coscotas e veras Ela tem cores Uvas, sabores Coisas que se induzir Eu levo flores Sou de cantores E ela ama E se tem a minha hora Se tem a minha hora Mas ela impede De injetar Fica um pouco Sou rica pra leva Não Lá tinha uma manhã De cansaço Fizia que a moça Era um conjunto Pedia pra eu Valorizar Fizia de ciúme dela Se o ciúme dela Sumisse Ou também sumia junto Curtia Uma cinista Ela Bacista e bela Liás Élio Vaz Era fã de Mandela Pensando que ela é fácil Rapaz Ela não é daquelas finas Tanto fez Tanto paz Cabina Aquelas finas De alguns anos Atrás Recombina com as mulheres Sugais Coscotas e veras O moral de Aiguara Ela tem cores Precisa Embora Mas ela Impede De um jeito novo Fica um pouco Sou incapaz De ir Agora meu parceiro Fala David Tamo junto irmão Xene Souza Imprevisível Coscotas e veras Coscotas e veras O moral de Aiguara Nós dois Sem minutos Madrugada Eu sei que tu és Safada Luz Apagada E só fica a vontade Hoje a noite é nossa Deve ser miragem Essa vida é imensa Quando ela senta Nem linda Te tira Sei que ela quer ser A mãe da minha filha Mas eu não quero Uma filha Ainda Mas quando quiser Você vai ser escolhida Luz Apagada Nós dois Sem minutos Madrugada Eu sei que tu és Safada Luz Madrugada É minha preferida Só quero você Sei que parece até algo clichê Isso não é um filme Mas poderia ser E os principais serão eu e você Mas não é nós Nós Porque não sou seu brinquedo Eu odeio Mas juro que me entrego com medo Por isso que eu nunca me entrego Por inteiro Tudo pra mim Tudo pra mim Uma leva Coscovas e regras Coscovas e regras E luz Apagada Nós dois sem minutos Madrugada Eu sei que tu és Safada Luz Apagada E luz Apagada Nós dois sem minutos Madrugada Eu sei que tu és Safada Luz Luz Jair Sousa Impravizinha Linda, louca E mimar Os cobras e veres O moral de Aiguara O moral de Aiguara Bendito seja o homem Que possa conquistá-la Que tem a lina por cento É quente Tem que ver de pé Ela é doce e salva Embalada Ela dança Uma criança A madrugada Sua maquiagem Suas tatuagens Sua proteção Chamam a atenção Seu pai não pôde dar Olha dentro dos meus olhos Jogo cabido Boto óculos Fica ainda Marcha a rua No caminho E volta pra casa Ela vem que vai pra praia Joga altinho Bebe água Tem uma vida agitada Mas a pele vem tratar Como pode ser Lá só quer viajar Lá só quer viajar Da noite pra praia Da praia pra casa Da casa pro lado Droga alucinante Constante Da onda eterna Que rirnei ela No ilho do mar Só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar E ela escapa de cada furada Ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passa Ela sai Chega a hora que ela quer Essa menina É um vaso de cristal com flores morta Um drink forte na boate qualquer Sua vontade incontrolável Ela fecha e abre portas Ela leva Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Daqui pra qualquer lugar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar É bom Ao vivo é mais gostoso Xeni Souza Alô, oi, é o nome da canção E naquele dia Tudo que eu queria Era ouvir a tua voz A boca fica Você destruiu o que era nosso O mundo pode dar voltas e voltas Mas pra você não volto Vai se arrepender Quando você ligar Eu não vou Alô, oi, saudade de você Vai se arrepender Quando você ligar Eu não vou Alô, oi, saudade de você Solam, 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 vai parar Você destruiu o que era nosso O mundo pode dar voltas e voltas O mundo pode dar voltas e voltas Mas pra você não volto Vai Alô, oi, saudade de você Vai se arrepender Quando você não volto Quando você ligar Quando você ligar Eu não vou Alô, oi, oi, saudade de você Falei que não iria te atender Não resisti, atendi Oi, oi, bebê Fazer o que se com você Eu não resisto Olha só Quem tá Deitado Vai Coscova Severos O moral de Aiguara O moral de Aiguara Quando você ligar Eu não vou Alô, oi, saudade de você Vai Vai Se arrepender Quando você ligar Eu não vou Alô, oi, siga, siga minha banda Bora Coscova Severos Coscova Severos O moral de Aiguara E o senhor Sei que sou o que me falam Então me ajuda a trilhar Eu sei Que a história é estreita Mas não vai ser fácil Mas vou caminhar Ó pai Me diz que esse choro Não é duradoura Amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Mas das vezes Que me olho no espelho E vejo Não sou mais aquele menino bom Ai, que saudade Quando a maldade Era brincar de polícia ladrão Subia a muro Pulava as clases Sempre queria o papel do vilão Não cumprindo esse louco Mudão Desigualdade Senhor Eu sei que sou pequeno e falho Então me ajude a trilhar Eu sei Que a história é estreita Mas não vai ser fácil Mas vou caminhar Ó pai Me diz que esse choro Não é duradoura Amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Leva Doenas são quadros Está pegando É Não deixa morrer meus planos Nem meus sonhos A meta divina Sofrimento Nasão dando Cicatriza Todas as feridas Faz o choro Durar Uma noite A alegria Prevalece ao dia Afastando das más energias Vibra tudo das periferias Sempre vive Sobre a covardia Achar sim Inocentes em vida Mas ainda Crer na melhoria Que prega O cenário em Brasília Quantas vezes Por causa da cor Com o motivo Daquilo que me constrangia E senhor Sei que sou pequeno e falho Então me ajude a trilhar E eu sei Que a estrada é estreita Mas não vai ser fácil Mas vou caminhar Ó pai Me diz que esse choro Não é duradoura Amanhã passará Eu não faço muito ao jovem Coscobas e Deus Coscobas e Deus